Quando o povo se reúne algo acontece Quando o povo se reúne algo acontece O céu se abre e o mistério desce Só no meio dos crentes que isso acontece O céu se abre e o mistério desce Só no meio dos crentes que isso acontece Quando o povo se reúne algo acontece Quando o povo se reúne algo acontece O céu se abre e o mistério desce O céu se abre e o mistério desce É só no meio dos crentes que isso acontece O céu se abre e o mistério desce Só no meio dos crentes que isso acontece Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pode contemplar Eu sou a mão misteriosa que escreveu, menete que é o face Eu sou o todo poderoso que abriu o mar vermelho pra meu povo passar Sou Jeová, agirei, e nessa hora vou te abençoar Falo como um trovão, mas eu falo Falo como um trovão, mas eu falo Falo como um trovão, mas eu falo Falo como um trovão, quando Moisés estava diante do mar vermelho Moisés orou a Deus e Deus o respondeu Por que clamas a mim, Moisés? Diga seu povo que marche, eu sou o Senhor teu Deus E te digo que é pra marchar, é pra marchar, é pra marchar Deus manda você marchar É pra marchar, é pra marchar Deus manda você marchar Marcha com o varão, marcha com o varão A vitória é certa, derrotado é Satanás Marcha com o varão, marcha com o varão Receba a sua vitória E levante as suas mãos Eita Deus, esse lugar tá ficando pequeno, Jesus Aleluia! Falo como um trovão, mas eu falo Falo como um trovão, mas eu falo Adiante do mar vermelho Moisés orou a Deus E Deus o respondeu Por que clamas a mim, Moisés? Diga seu povo que marche Eu sou o Senhor teu Deus E te digo que é pra marchar, é pra marchar, é pra marchar Deus manda você marchar É pra marchar, é pra marchar Deus manda você marchar Marcha com o varão, marcha com o varão A vitória é certa, derrotado é Satanás Marcha com o varão, marcha com o varão Receba a sua vitória E levante as suas mãos Receba a sua vitória E levante as suas mãos Receba a sua vitória E levante as suas mãos Oh